E aí galera, beleza? Tudo bem? Mostrando aqui só essa parte aqui do monitor, o maior unboxing que a gente já fez. Esse é um modelo um pouco mais antigo, né? É o LG Ultra Wide 29WQ600, que eu comprei na Black Friday, tá? Bom, esse aqui eu posicionei a câmera aqui para redirecionar aqui para a caixa, mas como eu estou te falando, eu tenho uns vídeos aí anteriores, que eu estava pesquisando algumas coisas, e a coisa principal que eu estava pesquisando durante o Black Friday era o monitor. Então, fui no AliExpress, Kabum, Pichal, Terabate, e de repente eu pesquisei no Google sobre o monitor Ultra Wide, o link que eu cliquei direcionou para esse monitor que estava 1.700, 1.800, eu consegui comprar ele por 1.000, não sei o que eu gostei da Amazon, vou cuidar da própria Amazon, entregue pela própria Amazon, LG, com o noto fiscal, tá? Então, é o maior unboxing que a gente já fez aqui no canal, então vamos lá. Esse sentimento aqui, ó, quando você tem um produto bem legal igual a esse, é um dos melhores sentimentos que a gente tem, né? Ai, ai, ai. É um dos melhores sentimentos que a gente tem. Quando a gente está comprando um produto legal, quando a gente está comprando um produto bacana, que é caro, né? Não é barato. Esse aqui é mais para a gente, para mim, utilizar com o meu MacBook M1 Pro. Eu comprei também, ele não é o mais novo, mas é um comprador muito bom. Eu não fiz unboxing, talvez eu possa fazer um review dele, mas é isso, galera. Só para a gente... Olha, o bichão é bem grande, ó. Nossa Senhora. Até difícil aqui de tirar. Vamos lá. Ó, vou deixar isso aqui para cá. Ó, ó, que beleza, ó. Ó, que beleza. Olha, aí o tamanho dele. Aí, vamos ver aqui atrás, nas entradas. Aí, ó, o DVI, né? Duas HDBIs e uma entrada de energia e uma entrada de microfone. E aqui a entrada para o suporte do monitor. Então, ele é um ultra-wide. Tá com alguma manchinha aqui, ó. Mas eu acho que é uma coisa do... Da própria, da própria capa que ele veio aqui. Então, vamos tentar tirar ele aqui. Pegar o monitor. Vamos ver o que tem aqui, mas é com o suporte, né? Beleza. Vamos tirar o suporte aqui. E vamos colocar tudo aqui. Então, ele é um... Ele não é curvo, tá? Ele é um modelo um pouco mais de 2021, eu acho, ou de 2021. Vou deixar a caixa para lá. Vou deixar que venha... Mas ele é bem grande mesmo, entendeu? Vocês podem ver aí, ó. Peraí que tem um... Podem ver aí que é bem grande. É bem bacana. E agora, vamos ver as outras coisas que veio aí. Cortei algumas manchinhas. Vou ver se são manchas mesmo, né? Porque aí tem garantia, né? Ver se são manchas mesmo. Se é realmente só a questão de... De ter encostado um pouquinho no isopor. Aqui nesse isopor que protege... É... Mas daí, com suporte. Com... É... A base, né? Eita. A base, né? Um pouco estranho essa base. A base aí está a base. E aqui vem um cabo HDMI. Provavelmente um cabo HDMI. É a... 2.0... Vamos ver. Ele não fala. 30 volts HDMI. High speed HDMI cable. Então vem com cabo HDMI. Outra coisa que vem também a fonte de energia, né? A fonte de energia. Assim, não vou entrar em detalhes. Com aterramento. Entrada... Dessa tomada mais nova. Você vê que é realmente um... Um produto de nível... Nacional, né? Aí veio aqui. Eu acho que isso aqui seria pra colocar aqui, né? Não sei. Não sei porque que seria isso. Então pra fazer assim, né? Não sei. Com certeza encaixa aqui, né? Mas... Deve ser na parte 5 do... No monitor. Vamos tentar ver se a gente consegue... Então, eu estava com o monitor... Estão no monitor da Dell. E... É... Eu realmente dei preferência pra esse aqui, tá? Agora... Qual o motivo? É... Não é questão que eu estava querendo um ultra-wide. Nunca usei um monitor ultra-wide. Mas... O que mais me pegou atenção... É a questão do preço que a pessoa... Era o monitor do meu irmão. Ele estava querendo 900 reais. Esse aqui eu consegui por mil. Então eu falei com ele, olha... Eu acho que eu consegui um monitor... Com preço um pouco melhor. Entendeu? Então é isso. É questão de você... Você sempre estar... Pegando as melhores... Olha como é que encaixa aqui, ó. Tem um... Um... Parafusozinho. É questão de você sempre pegar as melhores oportunidades... E as melhores chances de comprar. Igual eu estava tentando comprar durante a Black Friday. Eu já estava com esse intuito. Não pra revender, mas pra mim mesmo. Meu uso pessoal. E sempre você tem que estar atento... A essas promoções. Amazon é um bom lugar pra comprar... O Cabum é um bom lugar pra comprar... A gente teve aqueles problemas que eu falei... Nos últimos vídeos com o Cabum. Que eu acho que o Cabum... Ele... Depois que o Mazaguzinho Luísa comprou... Ele caiu muito de... De... Como que eu posso dizer? É um monte de qualidade, tá? A verdade é essa. Tem dois parafusinhos aqui, ó. Vendo? Que eu vou ter que colocar. Vamos ver se ele já fica... Já fica em pé. Ficou em pé. Aí você coloca esse aqui. Provavelmente aqui, ó. Né? Não entendi muito bem como é que funciona isso aqui. Mas eu acho que ele seria pra cá. Olha lá. Pronto. Aí você encaixa o braço do aqui. E tá aí. Deixa eu virar ele. Vou fazer uma boa imagem dele aí. Pra vocês. Cara, vai ser muito topo jogar com esse monitor. Cara, ele tá meio caindo aqui, cara. Mas... Não tem... Desvantagens. Não tem controle de altura, né? Você vai realmente ter que colocar na bancada mais elevada. E... Eu acho que essa é a única desvantagem. Vamos ver depois a qualidade do monitor. Depois que a gente fazer... Testar aí. Fazer o review, etc. Mas... É isso. Aí tem que pegar uma chave de fina, né? Colocar aqui os... Os dois parafusos que faltam. É isso, gente. Obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! Muito obrigado.